Nesse texto, uma coisa que me chamou bastante atenção, na verdade, não foi o texto que foi nos dado, mas o versículo 33, quando Jesus diz a Pedro, para trás de mim, Satanás, você não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. Quando eu li esse texto pela primeira vez, eu pensei, nossa, como pode Jesus dar uma atenção desse tipo para Pedro, quando Pedro está pensando no bem de Jesus. No entanto, como eu vejo a ideia de Pedro? O filho de Deus não pode sofrer, é como se ele estivesse dizendo, o rei, ele não pode ser atingido dessa forma. E quando Jesus diz, você não pensa nas coisas de Deus, é como se ele estivesse falando, olha, as coisas de Deus, eu vou sofrer, mas vai ter consequências para vocês. O meu sofrimento vai trazer salvação, o meu sofrimento vai trazer vida nova para vocês. Enquanto que a teologia da prosperidade, essa teologia que nega o sofrimento, ela se baseia em textos como esse de Malaquias que diz, tragam o dízimo todo ao depósito do templo para que as alimentem minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam, se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Só que isso foi algo dito no Antigo Testamento, para o povo de Israel, mas no Novo Testamento a gente vê esse enfoque muito forte na Cruz de Cristo. A Cruz de Cristo seria hoje, seria hoje não, é o símbolo da fé cristã. Em Marcos a gente vê algumas vezes falando de Cruz, falando desse sofrimento que Jesus iria sofrer. Então, como nós já estudamos alguns dias atrás, nós vimos, nós pudemos perceber que a centralidade de Marcos é a Cruz de Cristo. O que Cristo fez por meio da Cruz se resume em três coisas, salvar-nos, revelar-se a nós e vencer o mal. Ou seja, vencer a morte. Qual que é o espaço do sofrimento nessa teologia que prioriza o sucesso e o crescimento? Depois de continuar em igreja, que prioriza o sucesso e o crescimento, eu vou falar um pouco da minha vida, porque é isso que eu sei falar. Estava comentando aqui antes, quando estava preparando, que quando aconteceu a minha conversão, quando dei meu sim para Jesus, quem já me conhece sabe que na minha história tem a maristaria, que eu trabalhei com o pai por 13 anos, e a gente passou muita dificuldade, eu tinha certeza que agora o negócio é deslachar. Eu também estava naquela da prosperidade. Então, o que eu quero dizer com isso é que isso é natural. Acho que quando... Com base na nossa carne, nos nossos desejos, isso é natural, tipo assim, querer prosperidade. E a partir do momento que você vai andando com o pé, não com hipocrisia, e se ajoelhando e orando a Cristo, lendo a palavra, vai começar, tipo assim, a entrar esse novo discernimento do sofrimento. Mas se não, o nome da raiva é de querer prosperar, de querer crescer. Uma frase que eu separei aqui, na minha opinião, o cristão, o cristianismo, autêntico, recebe a cruz no pacote, como eu morei falar no pacote. Igreja sem cruz é igreja sem Cristo. Uma frase que eu formulei. E, como eu já falei antes também, né? Pense que é natural. Acho que duvido alguém que não busque isso. São horários que não buscam sucesso e crescimento. Mas isso tem que estar, tipo assim, submisso ao que está do pai. Se o pai, acho que, der esse aval, amém. Se não, não, porque a gente vê pessoas que são prósperas na igreja e são bênçãos. Vem sendo prósperas, ajudam com seus dízimos e ofertas. Essa foi a minha terceira frase que eu falei aqui. O fato da pessoa ser bem-sucedida ou não, não quer dizer que ela não carrega a cruz de Cristo. Ela pode estar bem-sucedida com carro zero, mas ela está... Que ela esteja passando por um processo interno de identificação, né? Acho que vou finalizar com essa frase aqui. São os sofrimentos que nos edificam. Acho que ali está a importância da cruz, né? Era isso. Se não sabemos o que é a cruz, não adianta nós falar. E a cruz, ela foi considerada como poder em 1 Coríntios 1,17. Pois Cristo não me enviou para batizar, mas para anunciar o Evangelho e anunciá-lo sem usar linguagem da sabedoria humana. Para não tirar o poder da morte de Cristo. Então, para Paulo, a cruz era poder. Para ele é na mesma em Gálatas 6,14. Mas eu me orgulhei somente da cruz. E a cruz dava poder a ele. Ele tinha poder para ser livre. E quando eu sou livre, eu sou livre das coisas que me circundam. E quando eu sou livre de mim mesmo. E a cruz desce a liberdade. Mas acima de tudo, a cruz foi vitória. Porque propuseram para Jesus, o ladrão propôs para Jesus, desce da cruz, em Marcos 15,30. Pois desça da cruz e salva-se a si mesmo. Ele poderia ter descido da cruz naquele momento, se ele olhasse terreno. Entendeu? Então, ele sabia o que foi. E foi vitória porque, quando estava no Getsemane, ele sabia por onde que ele tinha que passar. E foi a vitória quando ele diz, está consumado. Está consumado. E quando a gente sabe que as igrejas hoje são especialistas em prosperidade, em música, em cura e outros montes de barbáries, elas estão usurpando, são ladrões igual àquele que estava. Estão roubando a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, qualquer igreja que toma essa atitude e nós corremos o sério risco de ser iguais e não sermos diferentes, porque nós estamos na grande massa, nós somos ladrões. Então, uma igreja que esquece da cruz, esquece da gladiência, é ladrão. Essa é a minha definição. E depois eu...